Aqui vos fala o vereador por capivarim, Juan Henrique. Inicio cumprimentando os vereadores, colaboradores da casa, imprensa, público que se faz presente, Gelinho, Adriana, sejam bem-vindos sempre. Sempre. E é você que acompanha pelos meios de comunicação. Gostaria de iniciar agradecendo ao Poder Executivo pela operação da Paburaco no bairro do Santo Antônio. Fiz a cobrança desde o ano passado, foi iniciado no segundo semestre de 2021, foi dando continuidade e hoje, sábado e hoje, voltou a operação lá no bairro, dando continuidade. É uma coisa que parece simples, mas faz uma grande diferença para os moradores do bairro, a situação da Malha Sá, que estava muito precária. E parabenizo os trabalhadores que ficaram no sol pela qualidade do serviço. Hoje, recebi muitas ligações lá da rua Jacumesquim Cariol, da rua Inglaterra, parabenizando o serviço. Gostaria também de ressaltar outras indicações que fiz lá no bairro do Santo Antônio, como melhorias lá no campo do Vifi, no qual estou pedindo ainda, na Viela, acho que o Sandro comentou também, nessa dentro da Vielinha, a indicação desse ano de matoria nessa casa, pedindo melhorias lá na Viela, no campo do Vifi, e, entre outras pedidas, no bairro Santo Antônio. Causa animal. Parabenizo o vereador Tiago pelo PL dos fogos, acho importante. Tem que proibir mesmo, já é proibido, mas fica na multa, tem que ser proibido mesmo, totalmente contra os fogos de artifício, que prejudica os artistas, os animais, os idosos, os acamados. Inclusive, também, é isso do meu nessa casa, fazer algumas emendas no projeto dos fogos de artifício. Parabenizo o vereador, meu voto é favorável. Também apresentarei algumas emendas futuramente nesse projeto. Presenças. Juntamente ao vereador Inês, estivemos presentes na última semana no projeto Prato Carente. Parabenizo o seu Cé da DUSMEC, seu Cé Galharde, do Prato Carente agora, a Patrícia, a todos os colaboradores, a todos os voluntários, desse belíssimo projeto, que até pediram para nós divulgarmos, que é a refeição a um real, um preço simbólico, que para quem pode pagar mais, daí você paga o quanto o coração andar, cinco, dez, vai da pessoa. Mas um belíssimo projeto, parabéns ao seu Zé, à Patrícia, a todas as voluntárias do projeto Prato Carente, no qual a Inês e eu fomos convidados e estivemos almoçando lá na última semana. Um almoço muito bom, por sinal. Juntamente ao Marcos, nós fomos para São Paulo na última semana, defender o nome de Capivari, né, Marquinho? No Palácio dos Bandeirantes, marca a presença do nome de Capivari, no Palácio do Governo do Estado. Estivemos também presentes, a Célia, a Paloma, eu estivemos na caminhada, no sábado, uma caminhada muito bonita, lá na Praça Central, de conscientização do autismo. Parabenizo a Paloma pela homenagem, parabenizo a Adriana, que é uma grande lutadora pelo tema, nós até fizemos reunião esse ano aqui, né, Adriana, sempre defendendo, sempre ativa, sempre participante, a Paloma, uma defensora dessa causa aqui na Casa de Leis. Parabenizo o vereador Marquinho pela homenagem, parabéns, vereador, importante reconhecer esse segmento, essas pessoas que trabalham dia a dia, e às vezes ficam, está esquecidos, né, é distante, e com certeza de muita valia, uma moção de aplausos, as pessoas ficam felizes, com reconhecimento. Parabéns pela dedicação lá no bairro São João, parabéns pelo seu trabalho, nobre vereador Marcos. e estarei divulgando nos próximos dias, mestre Adésio, o curso superior gratuito para Capivari, a Univesp, no qual chegou no ano 2017, tivemos reunião no passado, lá no Secretário Estadual de Educação, também no Palácio dos Bandeirantes, pleiteando mais cursos de nível superior para Capivari, de princípio ia ser 20, tivemos um ofício para o presidente Rodolfo Azevedo, fomos lá conversar com ele, e conseguimos 60 vagas de nível superior para Capivari. Vou pedir... Você sai de uma parte, nobre? Tudo. Estive em conversa com o nosso prefeito, parabenizo aí pela idealização do projeto, junto com o nobre vereador Odésio, e já gostaria de pedir à casa que fizesse uma indicação acho que quantos mais cursos profissionalizantes, universitários, além dos cursos técnicos para o nosso município, são de suma importância, mas se pudesse o Executivo fazer um estudo para centralizar tanto a Univesp e como o Instituto Paula Souza no Castanho, que vem sofrendo melhorias na parte estrutural e tudo mais, como foi falado nas últimas semanas, que pudesse estar centralizando nas duas instituições no Castanho. Hoje, no Paula Souza, por exemplo, fugindo um pouco do assunto, mas não há uma acessibilidade para as pessoas com algum tipo de deficiência. Então, só para fazer uma indicação e para fazer um gancho no assunto. Muito obrigado, Rua. Agradeço a participação, vereador, inclusive, o Oso Terranial com o Poder Executivo essa semana sobre esse assunto, para centralizar a Univesp, para dar mais divulgação e elaborar essa estratégia para poder divulgar o curso, porque pouca gente sabe. E nós podemos até perder o polo se não tiver um número X em inscrições. Inclusive, já está no edital, tem que ter pelo menos 120 inscrições para o curso ficar em Capivari. Então, é perigoso perder, nós não podemos perder uma universidade de nível superior para Capivari. Qualquer um pode fazer. Provavelmente, vou me inscrever esse ano também. Informe de gestão pública por lá. São cursos de qualidade. Tem nove opções no Estado. Conseguimos trazer as nove opções para Capivari. Na semana que vem, estarei se planando melhor esse assunto. Por hoje é só. Uma boa noite a todos.